Chega no nosso jornal agora com informações da política. A Assembleia Legislativa começa a semana com pauta cheia de votações para acelerar os trabalhos antes do início do recesso parlamentar, de olho lá nas férias. Além da LDO, deputados também vão analisar projetos sobre promoções na Polícia Militar e textos do Ministério Público e do Tribunal de Justiça do Paraná. Os deputados têm até quarta-feira para finalizar os trabalhos de plenário da Casa e, por conta disso, duas sessões já foram agendadas para esta segunda, sendo uma ordinária, com 17 itens na pauta, e outra extraordinária, com 3 itens na pauta. Entre os projetos que serão analisados está a votação final da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO, para o exercício de 2024. Foram apresentadas 182 emendas ao texto original. Destas, 127 foram acatadas, uma foi acatada parcialmente e 54 foram rejeitadas. A projeção de receita bruta do Estado para o próximo ano é de 63 bilhões de reais. Já a receita corrente líquida é de 58 bi. Outro terço do governo que será votado hoje é o que altera as leis que tratam dos requisitos para promoções de praças e também de oficiais da Polícia Militar. Os deputados e deputadas também vão pisar no acelerador para aprovar propostas encaminhadas pelo Tribunal de Justiça e pelo Ministério Público antes de entrarem no recesso parlamentar. O TJ Paraná terá análise de quatro projetos. Um deles prevê a concessão de diárias no âmbito das atividades da escola judicial a profissionais que não possuem vínculo com o tribunal. Outro texto altera artigos das leis que criam o FUNREJUS, o Fundo Judiciário, o Fundo da Justiça do Poder Judiciário e também o Fundo Estadual de Segurança dos Magistrados. O projeto também tem um aí que altera a lei que trata do Código de Organização e Divisão Judiciária no Paraná. Também vai ser analisada a proposta que autoriza o presidente do tribunal a destinar para o Fundo da Justiça o valor de até 100% dos recursos financeiros oriundos de convênios, acordos e termos de cooperação ou contratos firmados com instituições financeiras e entidades de direito privado. Em relação ao Ministério Público, serão votados três projetos. Um deles prevê a alteração da lei orgânica do órgão, substituindo as vantagens pecuniárias por acúmulo processual ou administrativo por licenças compensatórias na proporção de um dia de licença para cada 13 dias de exercício. Outro texto do Ministério Público autoriza aí o MP a manter depósito em conta bancada especial vinculada à Paraná Previdência e com gestão compartilhada de eventual superávit mensal do fundo financeiro do órgão. Por fim, tem também uma proposta que prevê estender policiais civis e militares, estender a eles, aqueles que atuam junto ao órgão e servidores cedidos ou designados para o Ministério Público, auxílio à alimentação, já recebido por servidores concursados e comissionados. Pé no acelerador porque os deputados não podem sair para o recesso parlamentar previsto aqui nesse meio de ano, as famosas férias de julho, antes de votar a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que serve para já criar uma projeção de quais serão os investimentos do governo do Estado para o próximo ano. Ela não define porque ela é casada ali com a LOA, que vem no segundo semestre, que é a Lei Orçamentária Anual, mas ela já é o primeiro passo para isso. É um projeto anual, todos os anos tem a votação da LDO e todos os anos é essa correria. Os deputados apresentam inúmeras emendas, a gente viu aí quase 200 que foram colocadas na mesa, 54 ali mais ou menos, cerca de 54 não passaram. As demais, algumas foram aprovadas parcialmente, outras integralmente, mas a gente sempre vê esse corre-corre no fim dos últimos dias antes do recesso parlamentar para aprovar com a LDO. Além disso, né, Pedroso, uma lista de projetos aqui do Judiciário, alguns dados que fica até um pouco difícil para a gente compreender, mas basicamente organizando de forma, a burocracia ali envolvendo o dinheiro, o recurso e os fundos desse setor. Exatamente, Bia. Essa questão do Judiciário, o MP, você tem muito dessa questão de organizar, questão de recursos humanos, estender para alguns servidores que são ali cedidos, policiais militares que são cedidos para os tribunais, que eles possam receber os mesmos benefícios de outros servidores. Você tem a questão da compensação em relação a quando você tem um acúmulo de atividades, quando você tem um magistrado ou promotor respondendo por mais de uma vara e tudo mais. Então, antes eles tinham uma compensação financeira, agora eles vão ter uma possibilidade de licença maior ali, uma compensação em período de trabalho. Agora, de tudo isso que a gente falou, o que a gente tem que ficar muito atento, e que todo mundo deve estar absolutamente atento, é isso que a Bia trouxe, que é a LDO. Por mais que ela não resolva sozinha, é ela quem estabelece, como o nome já diz, as diretrizes do que vai ser debatido ali na LOA. Então, não adianta você imaginar que, sem discutir orçamento, sem você ter clareza de quais são as diretrizes, ou seja, sem o governo não apontar quais os caminhos que ele pretende destinar o orçamento, que lá, quando você trabalhar a lei orçamentária, que você coloca justamente as rubricas e você aloca esses recursos ali nas caixinhas, que você vai conseguir resolver a situação. Então, esse debate é importante. E por que ele também aconteceu agora no Afogadilho, Bia? Primeiro que tem uma estratégia, que você acaba alongando a conversa, você acaba tendo um debate prévio, e você deixa no final para ter essa votação, justamente para que os recursos, ou para que a oposição consiga ali ter menos vitórias, muitas vezes, daquilo que eles almejam. Então, esse é um dos primeiros fatores desse atraso. E o outro é que ele só seria possível ser discutida com uma seriedade mais precisa quando a gente já tivesse definido os valores do reajuste, que foi toda aquela confusão que a gente acompanhou na semana anterior com relação à questão dos policiais, a questão do índice que iria afetar os professores e os demais servidores do Estado. Então, com essa questão, que era uma das mais polêmicas resolvidas, a perspectiva orçamentária do Estado, ela fica mais clara. Então, é a partir dali que a gente tem que trabalhar. E, por fim, uma expectativa que eu tenho, Bia, fora esses temas nobres que a gente trouxe aqui para o debate, tem outros temas que estão percorrendo ali os corredores da Assembleia. Então, existe uma perspectiva de você discutir, tem um deputado propondo um debate sobre ideologia de gênero, que tem um potencial de ser muito polêmico, temos que aguardar se isso vai contaminar ou não o debate da casa. Você tem um outro debate muito importante, que é a questão do feminicídio, trazendo dados ali referentes ao número de mulheres que são vitimadas e que esse número tem crescido. Ou seja, você tem alguns debates importantes, tem outros talvez menos impactantes. Você tem ali a Frente da Saúde querendo discutir a questão dos motoboys, querendo, de certa forma, interferir também nesse debate que tem acontecido nos municípios. Enfim, tem muitos assuntos, alguns periféricos, outros centrais. Mas vale a pena para todos nós acompanharmos no detalhe, porque no final do dia, Bia, são as nossas vidas, são a nossa realidade financeira, inclusive, quando eles debatem questões do orçamento, que estão ali sendo decididas por nós. Então, muita atenção, olho ali de lupa, para que nenhum tipo de coisa passe ali no afogadilho, sem a gente conseguir descobrir o que é, e nós estaremos acompanhando votação a votação. Sem dúvida, não é todo dia que tem votação importante, nem sempre os textos são polêmicos ou, de fato, de gêneros que atuem e que alterem a realidade da sociedade de modo geral. Mas a gente está aí em últimas sessões antes do recesso, em que também temas mais importantes entram em pauta. E, é claro, para você saber da votação, do desfecho e da análise, se esse projeto ou aquele é importante ou não para a sua vida, é só ficar aqui com a gente no Jornal da Manhã Paraná. Grupo RIC tem jornalismo de resultado e vai sempre levar esse detalhe na ponta da agulha para quem está acompanhando todo o nosso conteúdo, inclusive aqui no Grupo RIC da Jovem Pan, que é o Jornal da Manhã Paraná.